A panela de barro é o ícone da cultura capixaba e o resultado do trabalho das paneleiras daqui provoca admiração e, digamos, sensações inesquecíveis. Eu já conheci a panela de barro, né? E até tô vindo aqui pra comprar uma tampa, porque lá é muito difícil, a gente não encontra. A tampa sempre quebra por algum descuido, por algum problema na cozinha. Quem passa pelo galpão das paneleiras em Goiabeiras tem a oportunidade de acompanhar o passo a passo dessa tradição. Nos pés e nas mãos dos artesãos, o nascimento da panela reconhecida no país e no mundo. Muito bonito. Parece que eles têm bastante capricho com o trabalho. Mas, por conta da insegurança na região de Goiabeiras, em Vitória, o galpão chegou a passar quatro meses de portas fechadas aos domingos. No dia de domingo, vem poucos artesãos trabalharam e o grupo de turistas que vinha era muito grande, que vinha pra cá. O nosso medo era pra preservar a nossa vida e do turismo, medo de repente acontecer alguma coisa. Esse medo tem fundamento. De janeiro a junho deste ano, o bairro registrou 67 ocorrências de roubo a comércio. As imagens do circuito interno de um posto de combustíveis são um retrato do que anda acontecendo por aqui. Um frentista e um taxista, que abastecia no momento em que os criminosos chegaram, se tornaram vítimas. E nas ruas do bairro, a insegurança também é grande. Muito roubo de celular. Tô vendo todo dia passando as lojas sendo arrombadas aqui na nossa Goiabeira, né? Coisa que era difícil de acontecer agora, em geral. Não é só aqui, em todos os lugares. Mas, principalmente, pra nós. É muito perigoso por nós ter o nosso galpão bem no final de rua, na beira do mangue. Se tem uma pessoa que faz alguma coisa com um turista ou com a gente aqui, corre pra dentro do mangue. Quem vai saber quem foi? Quem vai pegar? Sem fim de mangue é dentro. Nesta quinta-feira, o Jornal da Tribuna denunciou a insegurança vivida pelos trabalhadores aqui do Galpão das Paneleiras. E a reclamação deu certo. Na manhã de hoje, já tinha um segurança enviado pela Prefeitura de Vitória aqui na porta. Um alívio pra quem tira daqui o sustento da família, já que, por se tratar de um dia movimentado, o domingo representa cerca de 20% do lucro da semana. Notícia boa, então, para os turistas que estão de passeio por aqui. Já neste domingo, o Galpão das Paneleiras volta a abrir as portas. Agora, com a segurança, vamos voltar a abrir aos domingos.